Bom dia pessoal, estou aqui na minha chácara cortando o trigo Energix aqui nessa área experimental minha aqui vamos dar uma olhadinha como é que ficou o trigo deu uns grãos muito bonitos, tem algum bichinho que fazendo a festa não sei se é rato ou o que que é estão cortando bastante, está cheio, olha só cheio de mantinho de trigo, ou é passarinho ou é rato não sei o que é, só sei que eles estão fazendo uma festa olha só que legal aqui dentro então vamos dar uma olhadinha aqui o trigo deu bastante grão, ele ficou bonito olha só, olha só o porte desse trigo e rende bastante, eu cortei um cantinho já piquei duas vezes para os terneiros aqui aqui ele está com ferrugem, porque aqui não foi feito nenhum tipo de tratamento aqui ele caiu bastante, essa área aqui do meio aqui foi semeado tipo aveia, semeado a lanço e aqui eu plantei em carreirinhas, onde ele está em carreirinhas ele não caiu, onde ele foi jogado a lanço, como foi jogado muito muita população, ele acabou caindo então o ideal é plantar ele no sistema de plantio com semeadeira aqui dá para ver, aqui tem um trigo normal dá para comparar com o trigo energix o energix tem um grão bem graúdo uma espiga bem bonita os animais estão gostando de comer ano que vem eu vou plantar uma área maior para ir cortando e triturando mas o resultado aqui, super satisfeito claro, tirando a ferrugem, porque não foi feito o tratamento só foi plantado, não foi feito o tratamento e ele também agora já está amadurecendo estaria na hora de fazer silagem então está uma opção bem interessante para você que é produtor de leite principalmente, tem áreas úteis no inverno que você não consegue utilizar olha a massa que ele tem então isso aí dá um rendimento muito, muito bom então isso aí dá um rendimento 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 muito bom Vamos lá. Pessoal, e aqui está o resultado do trigo triturado. Isso aqui é passado no picador elétrico, né? Quando for fazer para a silagem, ele pica mais ou menos como isso aqui. Mas aqui eu estou passando no picador elétrico e eu misturo junto com a silagem de milho para dar aqui para os meus terneiros. Então, olha só que maravilha isso aqui. E dá só uma olhada a quantidade de grão que tem aqui dentro dessa silagem. Olha só. Então dá um trato muito bom e os animais gostam bastante de comer. E aí Tchau. Tchau. Tchau.